Música Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, há um caso suspeito de coronavírus. Uma moradora voltou de Portugal com sintomas da doença. Portanto, mais um caso importado da Europa. Suelen Rodrigues. A paciente é moradora de Arraial do Cabo e está em isolamento em casa. O acompanhamento está sendo feito por uma equipe médica do município. A idosa, de 72 anos, chegou com sintomas do coronavírus após retornar de uma viagem para Portugal. Essa senhora veio realmente da Europa. O sintoma normal, que é uma coisa respiratória, ela estava com um pouquinho de dificuldade de respirar, teve febre, com tosse, então ela foi levada ao hospital e imediatamente nós fizemos o isolamento. A idosa viajou com outras pessoas para a Europa, mas, segundo o secretário, até o momento elas não apresentaram sintomas da doença. Então nós vamos estar rastreando, vendo o exame dela e acompanhando. Queira Deus que seja negativo, mas se for positivo nós estamos preparados para fazer esse enfrentamento. Após o surgimento do primeiro caso suspeito na cidade, o município dará início a algumas medidas de prevenção. A gente tem que evitar, nesse momento, aglomerações, porque esse coronavírus atinge principalmente as pessoas idosas. Além de Arraial do Cabo, outras cidades da região dos lagos têm casos suspeitos de coronavírus. Segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, são dois casos em Iguaba Grande, um em Cabo Frio e outro em São Pedro da Aldeia.